Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do PISME 2022 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a questão número 13 da prova objetiva do módulo 2. A questão diz assim, o time da sala de mirim, o segundo B, havia levado um gol, mas ele empatou a partida no finalzinho do jogo com um forte chute fora da área. Para comemorar o gol, mirim deu um salto mortal para trás, girando rápido e caindo em pé, e esse seu gesto parece ter sido feito mais sucesso que o gol. Indagado pelos colegas que nunca o haviam visto dar um salto mortal, mirim explicou que treinou muito esse salto, mas principalmente procurou aplicar as ideias de momento angular, momento de inércia e a velocidade angular que havia aprendido a partir das aulas de Física. Ele explicou corretamente aos colegas que, enquanto girava fora do chão, ele encolheu as pernas. Bom, esse gesto que o mirim fez foi exatamente para ele diminuir o raio de rotação. Se ele diminuir o raio de rotação, ele vai diminuir o momento da inércia e vai aumentar a velocidade angular. Beleza? Então, olha só, o que a letra A fala? Aumenta o momento angular? Não, ele vai diminuir. Então, essa aqui está errada. Aumenta o momento angular e a velocidade angular? Não, está errada. Diminui o momento angular e aumenta a velocidade angular. Ele não vai diminuir o momento angular, ele vai diminuir o momento de inércia. Então, está errado. Conserva o momento de inércia. Não, ele vai diminuir. Então, está errado. Diminui o momento de inércia. Beleza. E aumenta a velocidade angular. Resposta, letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.